Bom dia queridos amigos, que maravilha termos uma vez mais a oportunidade de estarmos reunidos para continuar estudando o assunto que temos abordado, hoje é o nosso estudo número 4. É o estudo número 4. O nosso objetivo vai ser justamente ter esse material gravado. Algumas pessoas têm entrado em contato, têm sido abençoadas com o assunto. E eu volto a dizer, aquilo que eu já disse algumas vezes, eu acredito que a correta compreensão desse tema vai trazer uma leveza muito grande ao nosso cristianismo. Porque grande parte daquilo que constitui um fardo sobre os nossos ombros deveria ser os nossos pecados, mas não são. Muitas vezes é o pecado do outro que se torna um fardo na minha vida. Porque nós vamos comentar sobre aquela deficiência, nós vamos explanar as fraquezas daquela pessoa em grupos, etc. E vamos acabar ficando tristes e frustrados com isso. E isso pode acontecer também dentro do lar, quando talvez o homem vê que a mulher não tem o desempenho que deveria ter. Ao invés de se gerar contrição no coração, acaba gerando outro sentimento. O mesmo acontece da mulher para com o homem. Às vezes o homem deixa a desejar em algum aspecto também de crescimento cristão. Isso também traz um fardo que deveria ser substituído por contrição e não um fardo negativo quanto a fraqueza daquela pessoa. A Suma de Paulo tem sido até agora que o amor liberta e que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Não deixá-lo à margem dos nossos relacionamentos, não condená-lo, não criticá-lo, mas suportar a fraqueza dos fracos. É fazendo um resumo daquilo que nós já vimos até agora em 1 Coríntios capítulo 8. Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo abordou a necessidade de instruir três grupos. Um grupo que comia deliberadamente aquilo que era limpo, ele não se preocupava com a consciência do outro. Ou seja, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mas não é a permissibilidade de um ato que torna aquele ato livre para ser praticado. Então, por mais que a nossa consciência seja livre, nós devemos entender que se a minha liberdade de alguma maneira vai ser pedra de tropeço para o outro, eu devo fazer o que com minha liberdade? Sacrificá-la. Eu devo sacrificar o meu direito. É o que ele vai apresentar no capítulo 8. No capítulo 8, perdão, no capítulo 9 de 1 Coríntios, nós não vamos estudar hoje. Mas no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele vai mostrar de maneira clara que ele sacrificou o direito dele. E não era direito de comer ou não comer, era um direito um pouco mais sério e um pouco mais difícil de ser, de se abrir mão, de ser sacrificado. Então, o primeiro grupo era esse, aqueles que comiam independentemente do que as pessoas pensavam. O segundo grupo era aquele que comia e ficava com a consciência ferida. Poxa, não era para eu ter feito isso. Fiz besteira. Avancei demais. Não era para ter feito isso. E o terceiro grupo era aquele grupo que não comia porque era muito consciencioso. Esse terceiro grupo era tão consciencioso e tão voltado aos seus critérios, que com medo de não cumprir a vontade de Deus, fazia até aquilo que Deus não tinha pedido. A religião desta pessoa tende a ser um fardo. E por que devemos ter paciência com pessoas que vivem esse tipo de religião? Porque a própria vida da pessoa já é um fardo. O que nós podemos fazer, então, é tentar não sermos um fardo ainda maior, para quem tem excesso de critérios. Vale dizer que, em um ou outro aspecto, todos nós somos esse grupo aí que se excedem nos critérios e acabam fazendo aquilo que Deus não requer. Todos nós temos um pouco disso. Em contrapartida também, todos nós temos aspectos na nossa vida que temos uma liberdade de consciência mais desenvolta, mais livre. Então, nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio para não sermos uma pedra de tropeço para aqueles que são mais conscienciosos. Mas, ao mesmo tempo, os conscienciosos também não devem ser uma prova à paciência daquele que é mais livre. Porque, às vezes, a pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Uma vez, uma pessoa falou assim, Nossa, eu estou chocada. Eu não sabia que fulano era tão... Qual a palavra que ele usou? Era tão liberal em questões de alimentação. E eu conhecia a pessoa que esse indivíduo mencionou. Ambos eram amigos, né? São amigos. Falei, mas aquela pessoa é bastante criteriosa com alimentação. O que foi que ele comeu? Aí ele foi contando a história, mas eu estava ansioso para saber o que esse indivíduo tinha comido que escandalizou o outro. Ele falou, pois é, a gente foi no restaurante. E ele não me mete arroz branco no prato, rapaz? Aí eu pensei, ah, por favor. Mas tá, para esse irmão consciencioso, comer uma concha de arroz branco é uma coisa muito grave. Para o outro irmão, não. Se só tinha o arroz branco, ele não ia comer só feijão e salada. Ele falou, não tem, eu vou comer o arroz branco. Enfim, essa pessoa que é... Esse irmão que é um pouco mais gerido por muitos critérios, ele acabou atribuindo uma fama ou uma mancha ao caráter do outro que penso que não existe. Por quê? Porque ele avaliou o comportamento do outro baseado em quais critérios? Nos deles. Irmãos, se eu fosse julgar cada um aqui baseado nos meus critérios, eu condenaria todo mundo. Porque todos nós temos os nossos critérios. E nós temos que tomar cuidado para não fazer... Isso é uma palavra bonita, né? Não tecer um juízo de valores do outro baseado no meu critério. Porque o texto de Romanos diz Aquele que não come com consciência, nisto não peca. Ou seja, se o irmão comeu o arroz branco dele... Eu não estou aqui promovendo que a gente deve comer arroz não, tá, pessoal? Quem está assistindo em casa, não é uma apologia à defesa do arroz branco. Mas se eu ver alguém comendo, pode deixar que eu não vou criticar. Eu mesmo, às vezes, como quando estou no restaurante, como arroz branco. Só vai aparecer um comentário, Rafa, lá no vídeo. Irmão, você come arroz branco? Então, queridos, nós devemos entender que o padrão para julgar o caráter é a lei de Deus. E aquilo que pode ser uma transgressão da lei para uma pessoa não será para outra pessoa, mediante a sensibilidade da mente de cada um. O perigoso é você sentir, na sua consciência, que não deve fazer e o faz. Se nós temos esse comportamento, nós não somos fiéis à nossa consciência. Então, nesse caso, o que Deus quer não é que aquele que come deixe de comer ou aquele que não come passe a comer. O que Paulo tenta ensinar, naquilo que nós estamos vendo, é ter o respeito pelo outro. Se o outro come ou deixa de comer, é ter o respeito. Por quê? Porque o que come não peca, e o que não come também não peca. Mas o pecado acaba acontecendo quando? Quando o que não come julga o que come, e quando aquele que come despreza o que não come. Então, o pecado não está na ação propriamente dito de comer ou não comer, mas no que eu faço com aquilo que eu creio ser a verdade. Irmãos, é dessa maneira que eu posso pecar usando e citando textos e escrituras. Ariel? Você tem sempre relembrado esse tema, esse momento no começo dessas pregações, dessa série, e tem vindo, porque a gente acaba comentando muita coisa sobre a alimentação, mas tem uma situação que sempre vem à mente. E como o Rafa falou na Copa Holândia, no momento ali, está falando que eu conheço até pessoas próximas que eu amo e oro, e que elas passam por situação semelhante por conta de drogas. E quando falou de alimento e pensando em outras coisas, a gente não sabe também qual é a luta que aquela pessoa... Porque existem também lutas. Pessoas que estão lutando para se livrar de uma situação e elas estão em luta. Não estou falando que ele está acomodado, mas ele luta para aquilo. E se eu chego... Eu conheço pessoas que estão dentro de igreja há anos lutando. E eu sei que não estão fazendo corpo mole, estão lutando. Mas se eu só falo, poxa, mas de novo, se vem esse pensamento, o ideal é como eu vou ajudar meu irmão a melhorar, estar junto com ele. E não simplesmente falar, de novo, isso aí é o papel de satanás, que fala, você não consegue mesmo. Pois é. É tudo errado. E a gente tem essa consciência também. Qual é o horário? Sempre com palavras de ânimo, para fortalecer aquele que é frágil. Então vamos a Romanos 14. Hoje nós vamos concluir Romanos 14. E no nosso próximo encontro, nós vamos concluir primeiro aos Coríntios, e talvez mais um ou dois estudos, e a gente concluir essa série. Romanos 14, capítulo 14. Romanos 14, versículo 14. Todos estão lá? Romanos 14, versículo 14. Vamos só para ter um contexto, verso 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vocês acham esse texto confortante? Não é confortante esse texto? Romanos 14, 12. Esse texto é confortante por quê, Rafael? Porque ele diz que nós não precisamos estar preocupados com o que o outro faz ou deixa de fazer. Porque quem é que vai responder diante do tribunal de Cristo? Cada um. Esse texto é confortante. Verso 13. Assim que nós, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Quem botava tropeço e escândalo ao irmão aqui? Os dois. Os dois. O que come indiscriminadamente era um tropeço para o frágil. E o que não come, mas ficava perturbando a cabeça do outro, também era uma pedra de tropeço. Ou seja, ele segue na mesma tônica, no verso 13, de dizer que cada um deve estar seguro na sua própria consciência e não se preocupar com o outro. Agora o verso 14. Eu sei, disse Paulo, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Ele está favorecendo aqui quem, nesse momento? Aqueles que comem. As pessoas com a consciência mais esclarecida. a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este, esta coisa é imunda. Esse verso aqui, ele é muito interessante, porque ele lança um paradoxo. Qual é o paradoxo que ele lança aqui, Sarah? Ele lança a ideia de que é a minha atitude que faz com que algo seja pecado, e não aquela situação em si ser pecado. Não sei se vocês conseguem entender a ideia do texto. Vocês conseguem entender a ideia do texto? A mesma atitude que um tem, ele pode tê-la e não pecar. Mas se a outra pessoa fizer a mesma coisa, o que vai acontecer? Ele vai pecar. Se ele fizer a mesma coisa, ele vai pecar. Então, é com equilíbrio que precisamos aplicar estas coisas. Verso 15. Mas se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. E nesse texto aqui, Paulo favorece qual grupo? Os que não comem. Mas se por causa da tua comida se contriste teu irmão... Irmãos, olha, eu expresso uma tristeza nesse momento representando a humanidade diante do céu. Ter tido a necessidade de Paulo ter que escrever isso é nós estarmos muito rebaixados, né? Vocês conseguem sentir isso? Paulo ter que falar assim, olha, irmãos, toma cuidado. Você está acabando com o outro por causa da sua comida. Será que vale a pena? não é tão pequeno. Não é tão pequeno. Isso aí milita contra a humanidade. Ele escreveu isso para Corinto há dois mil anos atrás e isso certamente é uma realidade hoje. Mas vocês não sentem que é humilhante para a nossa classe, a classe humana, para a nossa categoria humana Paulo ter que ter escrito isso. Uma coisa tão pequena. Imagina se o ser humano fosse um pouco mais comprometido, coisas de maior amplitude, de maiores batalhas teriam sido escritas, mas ter que chegar ao ponto de falar, olha, se o seu irmão fica triste porque você come isso, não come. Tem tanta coisa para comer, então para que você vai comer justo isso que deixa o seu irmão triste? Fulano, mas se o seu irmão come aquilo ali, tem tanta gente na Cracolândia como foi dito, por que você fica triste? Porque ele come o arroz branco. Deixa ele comer o arroz branco dele, o macarrão branco. Então, eu fico assim, vendo o quanto a raça humana está degradada a ponto de Paulo ter que escrever coisas tão elementares do tipo que se a pessoa come ou deixa de comer, a gente não deve fazer disto um cavalo de Troia, um campo de guerra, um cavalo de batalha. Olha o texto, mas se por causa da comida o seu irmão se entristece, já não andas conforme o amor. Ou seja, o que Paulo está mostrando aqui não é uma atitude só de liberdade de consciência, já não andas segundo o amor, já é pirraça. Já é pirraça, a pessoa está fazendo para cutucar o outro. não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, nós corremos o risco de fazer o quê com o nosso próximo? Segundo o texto. Matar. E qual morte aqui? A morte eterna, porque romanos, lembram de 1 Coríntios 8, 11, que fala que a pessoa que come e fere sua consciência come para sua própria perdição. Então, nós estamos falando aqui de talvez por um capricho meu, uma coisa de talvez eu não queira me abster, eu coloco uma pessoa em perdição. Eu quero ler para vocês uma linha de um texto do Testemunhos para a Igreja volume 1 que diz assim, percebam a cronologia. Essa aqui, a irmã White estava começando a receber muitas visões sobre a questão da temperança, alimento, e ela escreveu assim, um homem temperante não pode ser paciente. Ela escreveu, um homem temperante não pode ser paciente. 618 Testemunhos 1. E aí, passou um tempinho, ela escreveu o volume 2. Ali ela diz, um homem temperante não pode ser paciente. Passou uns anos, ela escreveu o volume 2 na página 95 e diz assim, um homem temperante é impossível ser paciente. Acrescentou alguma coisa? É impossível ser paciente. Aí, passou uns dias, ela escreveu o volume 3 na página 51. Página 51. Ó, há um homem temperante, é impossível ser paciente e impossível ser cristão. Então, qual é a suma? Foi crescendo o conhecimento. Um homem temperante é impossível que ele seja um cristão. Por quê? Porque ele vai estar preocupado em atender as suas próprias necessidades e os seus próprios interesses. E isso, segundo Paulo, é falta de amor. falta de amor. Muitas vezes tem pessoas que falam que o pastor Bulion fala muito de amor, mas todo lugar que a gente vai nas escrituras a gente vê que a nota tônica que deve reger a vida de um cristão é o quê? É o amor. Capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, se eu como ou deixa de comer, não é isso que vai me recomendar ao céu. Uma pessoa pode ser estritamente vegetariana e não ser salva? Pode. Uma pessoa pode ser aderir ao regime cárnio e ser salva? Pode também. Pode também. Então, o que Paulo está querendo ensinar é que os recursos que Deus estabelece para aperfeiçoar o nosso caráter, o recurso em si é um meio para alcançar o fim, mas não é o fim. Então, a reforma de saúde, assim como viver no campo, não é o fim, mas é o meio para alcançar o fim. Tanto que José viveu onde? No Egito. E Daniel? Babilônia. Esses homens deram um grande testemunho? Um grande testemunho. Verso 18. Por quê? Quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Nisto o quê? Que busca justiça, paz e alegria no Espírito. Verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. Então, na verdade, Paulo fala que alguns fazem o quê com a obra de Deus? Destrói a... Por causa da comida destrói a obra de Deus. Essa semana tivemos uma experiência interessante de um rapaz que é adepto ao vegetarianismo, condena aqueles que comem carne, mas de vez em quando tem uma recaída com a maconha. E vai entender uma coisa dessa. E não é história, não, foi verdade mesmo. A gente lidou com essa situação. Critica, a igreja está apostatada, está isso, está aquilo e está o outro. O meu problema é que às vezes eu tenho uma recaída com a maconha, mas eu estou melhorando. não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, tudo é limpo. Aqui está se referindo às carnes que eram comidas, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, aquele homem que come ferindo a sua consciência. Não, eu não estou seguro, mas eu vou fazer. Percebam, vocês conseguem sentir o que Paulo está querendo ensinar? Paulo está querendo mostrar o real problema. O real problema é não sermos fiéis aos titames da nossa consciência. O grande problema estava sendo esse, que eles não estavam sendo fiéis aos titames da consciência. Ele fecha aqui o verso 21. Bom é não comer carne, bom também é não beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Bom é não fazer essas coisas, para não ser pedra de tropeço. Tens tu fé? Tens na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer com esse texto? Aquele que não faz aquilo que ele sabe da vida. É, aquele que não faz ou faz, mas tem a consciência do que se não faz é porque está errado e se faz é porque não é errado. Ou seja, ele é honesto com sua própria consciência. Mas, aquele que tem dúvidas se come e se come está condenado. Se come está condenado. Porque não come por fé e tudo que não provém da fé é pecado. Por que que o grande perigo é não sermos fiéis à nossa consciência, irmãos? Por que que esse é o grande risco? Lutero falou que era perigoso um homem ir contra a sua consciência. Lutero falou que era perigoso um homem ir contra a sua consciência. Irmãos, é através da nossa consciência que Deus se comunica conosco. Tem um texto que a senhora White fala que pelos sensíveis nervos cerebrais, aqui dentro da nossa cabeça, da nossa consciência, é por onde o Espírito Santo se comunica. Se eu não sou fiel ao que o Espírito Santo me diz ser certo ou errado em um aspecto, isso indica o quê? Que em outras questões eu também não vou ser fiel. E quando sair o decreto dominical eu não vou ser fiel. E quando sair o decreto de morte eu não vou ser fiel. Então, não ser fiel à voz que fala a nossa consciência, não ser fiel aos titames da nossa consciência, na verdade, é o maior perigo que existe. O capítulo 15 segue na mesma tônica até o verso 13. Mas nós, verso 1 do capítulo 15, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, os fortes devem fazer o quê? Suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. E não agradar a nós mesmos. Paulo aqui se coloca como um forte, né? Quer falar? É. quando houve uma ocasião que uma pessoa achou que ela estava metida demais por causa de um relógio. Foi isso. E ela tirou o relógio para a pessoa não... Ela esqueia entre nessa situação. É. Exatamente. Acharam que estavam se tentando e vaidade e tal, ela preferiu se privar. ou seja, que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vamos entender esse texto aqui, ó. Devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, não suportar a fraqueza dos fracos é o quê? É agradável. É agradável. Não suportar a fraqueza dos fracos é agradável. É agradável. Por que que é agradável? O seu relógio está, meu relógio está te escandalizando? Olha, fazer o quê? Eu comprei, paguei e é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Então, suportar a fraqueza dos fracos não é bom. Não é bom. Não suportar a fraqueza dos fracos, como diz o texto, para o forte é agradável. Isso aqui mostra o quão deturpado está a nossa natureza e o quanto nós temos pouco amor pelo nosso próximo. Aí cita o exemplo de Cristo, o verso 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ele fez o quê? Ele suportou a fraqueza dos fracos e não agradou a si mesmo. Então, para Cristo agradar a si mesmo, ele teria que fazer o quê? Não suportar a fraqueza dos fracos. Ele deveria falar, olha, segue a vida de vocês que eu sigo a minha. mas ele agiu ao contrário. Ele não fez a sua própria vontade suportando a fraqueza dos fracos. Ele fez isso no verso 15 lá do capítulo anterior e fala a mesma coisa. É. Exatamente, morreu por eles. Ok, então o texto diz que nós deveríamos fazer o quê? Não agradar a nós mesmos. Se, igual a Patrícia citou o exemplo da irmã White, o relógio estava trazendo desconforto para uma pessoa, o que ela fez? Bom, não custa nada eu tirar o relógio e guardar em algum lugar. Isso exige, irmãos, em primeiro lugar, amor pelas almas e o amor que vem de Deus e em segundo lugar, abnegação de a gente abrir mão de coisas que para a gente é importante, mas se sabe que aquilo não é bom para o outro, a gente não vai fazer. Vocês percebem aqui como o Paulo trabalha tão profundamente as mais sensíveis faculdades espirituais e cristãs de uma pessoa? Vocês conseguem sentir o grau de polidez cristã que ele está falando que o cristão precisa ter no lidar com as pessoas? Até isso, ser atento, ser atento. Se algo que você faz, Harinf, acaba impacientando o outro, o que você deve fazer? Não fazer, não fazer. Porque o que acontece? Eu já até citei isso como exemplo aqui. Nós trabalhamos aqui em um grupo de pessoas, aqui no IAG, aqui no sítio, na gráfica, um grupo de pessoas no escritório. Às vezes, eu tenho um comportamento diário, todo dia eu faço uma coisa, todo dia eu faço uma coisa, aí o outro chega, olha, não segue esse caminho, e eu faço, e segue, e eu faço, aí chega o momento que aquele indivíduo chega e fala, rapaz, e perde a paciência, aí o outro fala, aham, você não agiu como cristão. E aí o que acontece com a situação dessa? Quem é o culpado nessa história? Os dois, mas não pense que aquele que às vezes foi maltratado naquele momento é inocente. Por quê? Porque ele elevou o estado de nervos do outro, ao ponto que a pessoa perdeu a paciência no momento. então suportar a fraqueza dos fracos é uma coisa que nós precisamos fazer para adentrarmos no céu. E o lindo é que não é uma regra pronta, é uma coisa que você tem que pensar. Exatamente. É um relacionamento com Deus que você pode praticar. Exatamente. Não é um quadro pintado que você abstrai, né? Verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não quero agradar o próximo, bajular, ou isso, ou aquilo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando a 18, Romanos 12, 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. E o verso 21, não te deixes vencer do mal, antes vença o mal com o bem. Portanto, portanto é o quê? Conclusão. Cada um de nós agrade ao seu próximo. Que mal há em agradar o próximo? Quem é o próximo? Todo aquele que não sou eu. Todo aquele que não sou eu é o meu próximo. E o texto diz que a gente deveria fazer o quê? Será que talvez Paulo não está querendo nos ensinar aqui a formar um hábito? Porque às vezes a gente agrada uma pessoa, outra que a gente acha que não é tão legal, a gente já não quer agradar, o outro que já o perfil é diferente, a gente também não quer agradar. Mas ele fala que a gente deve fazer o quê? Agradar a todo o seu próximo. Agradar a ele. Não tem problema agradar o próximo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Vamos ler ele com calma. porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Injuriavam quem? Injuriavam quem? Não. Vamos ler o texto com atenção. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Injuriava quem? O homem injuriava Deus e as injúrias que eram contra Deus, Deus jogou em cima de quem? De Cristo. Irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de ter tolerância com pessoas. Agora, vocês já pararam para pensar a tolerância que Jesus tinha. Porque a injúria de todo mundo caía sobre ele. E não era só injúrias, às vezes, de dificuldade ou desinteligências em relacionamentos, era tudo do pecado mais banal ao mais trivial. Tudo caía sobre ele. Tudo caía sobre ele. Olhem comigo 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 24. Diz assim, Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Então, Jesus não só recebia as injúrias, mas os nossos pecados recaíam ou recaíram todos sobre ele. Olhem também comigo Isaías Isaías 50 e alguma coisa. Isaías 50 e verso 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Ele estava fazendo o que aqui? Suportando. Suportando a iniquidade de nós todos. Olhem aí um texto mais. Salmo 109. Salmo 109 verso 5. E me deram mal pelo bem e ódio em troca do amor. Salmo 109 verso 5. Olha esse texto, irmãos. Tentem entender o sentimento do texto. E me deram mal pelo bem e ódio em troca de amor. Jesus dava o que para o homem? Amor. E o homem dava o que em troca? Amor. E Jesus continuava dando o que para o homem? E o homem continuava dando o que? Ódio. Quantas vezes nós aguentaríamos essa troca? Quantas vezes aguentaríamos essa troca? E não é uma palavra suave. É ódio. É igual o Danta chegar em casa e falar Patrícia, está pronto o almoço? e ela fala assim, olha, não está, não vou fazer e o problema é seu se você está com fome. Me deixa em paz. E aí, tá bom, querido, eu faço para nós dois. Aí no dia seguinte, Patrícia, está pronto o almoço? Não está, não vou fazer, se você quiser você faz. Eu não faço para nós dois. E aí no dia seguinte, no dia seguinte, e aí ele vai se auto-sabotar e falar assim, ser cristão não é ser bobo. Quem já ouviu essa fase? Eu ouço direto, ser cristão não é ser bobo. Será que Jesus foi bobo? Porque essa troca aqui com a humanidade, Jesus fez o tempo todo. Na verdade, quem era o homem? E me deram mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Olhem Salmo 38. Salmo 38, verso 20. Os que me deram o mal pelo bem e o ódio pelo amor são os meus inimigos, porquanto eu sigo aquilo que é bom. Então estes são o que é de Deus? Jesus, inimigos. Então Jesus dava amor para quem? Amados, se eu tenho dificuldade de dar amor para minha esposa, para o meu esposo, amor incondicional, como que eu vou dar amor para o meu inimigo? Porque Jesus dava amor a seus inimigos. Era uma troca constante. Ele dava bem, ele recebia o mal. Ele dava amor, ele tinha o ódio. Ele dava o bem, ele recebia o mal. Ele dava amor, ele recebia o ódio. Isso não foi uma vez, não foi duas vezes, isso durou até quando? Isso dura até hoje. Então esta frase, ser cristão não é ser besta? A gente tem que analisar bem para ver qual é a motivação do cidadão. Porque às vezes ele só quer dar uma extravasada na carne e justifica dessa maneira. E recentemente eu ouvi essa frase. Ó, maior discurso de Cristo, página 75. mesmo pecadores que tem o coração que não se acha inteiramente acerrada ao Espírito Santo, poderão corresponder bondade com bondade, conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. Então se uma pessoa me faz o bem, eu posso fazer a ela o bem. Se uma pessoa me dá amor, eu posso dar a ela amor. mas unicamente o Espírito de Cristo é capaz de dar amor em troca de ódio e bem em troca de mal. Trocar por iguais é mais fácil, trocar por não iguais é difícil. É unicamente o Espírito de Cristo que pode dar amor em troca em troca de ódio. Somente o amor de Cristo. mesmo livro página 38 Quando o amor enche o coração fluirá para os outros. O que é o amor? O amor é uma ação. É, é o caráter, mas é uma ação. Eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, de manhã eu pensei isso que eu vou falar agora, mas vocês vão conseguir me entender, imagino. Mesmo que eu não consiga expressar bem. O amor ele é nos dado por Deus. E eu só vou revelar que existe amor em mim de que maneira? Quando aquilo é, de alguma maneira, espargido, externalizado. E geralmente o ato de amar implica em amar alguém ou alguma coisa. Mas nesse caso, amar alguém. Então eu só vou saber se o indivíduo ama ou se ele tem amor mediante a sua atitude em amar. E eu não devo amar esperando que na mesma via que o amor foi ele volte. E aí o que acontece? Se eu amo desinteressadamente, ela ama desinteressadamente, ela ama desinteressadamente, ele ama desinteressadamente, ela ama desinteressadamente, de maneira que ninguém vai perecer por falta de amor. mas eu só vou demonstrar para o universo que eu tenho isso no coração quando eu amo outro. Quando eu amo outra pessoa. Então a ideia de que você tem que se amar a si mesmo não existe em lugar nenhum no Espírito de Profecia nem na Bíblia. É. Nós devemos amar a quem? Pois é. Isso aí você está criando uma geração egocêntrica. Quando o amor enche o coração o que acontece? Naturalmente ele fluirá para os outros. Não por causa de favores que poderão ser recebidos, mas porque o amor é o princípio que rege toda ação. O amor é o princípio que rege toda ação. O amor pode modificar o caráter. Essa parte eu grifei de verde e memorizei essa parte porque você já imaginou o amor pode mudar o caráter de uma pessoa. É. Quando você não sente vontade de praticar uma ação que é o amor que é o bem para o outro a gente não pode esperar sentir a vontade porque isso nunca vai acontecer. Porque o amor sendo uma ação você vai ter a força de Deus e a sabedoria para fazer e aí Deus gera o sentimento quem fez essa ação mesmo pelo certo sem sentir vontade na pessoa que nem a pessoa porque se for esperar um sentimento para fazer nunca vai acontecer. Exatamente. É agir e esperar o Espírito Santo atuar. Vamos falar é fácil. É. Então por que Deus tem que nos provar para que todo o universo se passe no nosso coração? Então externalizar esse amor é vivido na paz. Ninguém sabe o que se passe no nosso coração. Mas Deus nos provou isso para ser objetivos para provar o universo é extrair o que tem dentro do nosso coração. Olha, o amor modifica o caráter. Olha, eu poderia contar várias experiências assim extraordinárias de exemplos que eu já vi isso acontecer e exemplos que já me contaram também. Mas eu quero contar pelo menos um exemplo. Eu acho que eu já contei outras vezes mas talvez quem está em casa não viu de um casal jovens assim igual Moza e a Sara não eram cristãos namoraram casaram à noite festas e curtiam muito sabe aquele casal gente boa que curtia muito e em algum momento a menina se converteu ao adventismo e aí ela começou a ir à igreja começou a ir e ele falava olha, eu não queria casar com uma mulher crente você quando eu casei contigo você não era crente eu não gosto e ela não mas não tem problema eu nunca vou te atrapalhar com isso eu só quero viver a minha fé eu também não vou te tratar diferente por causa disso e ela foi se passando o tempo foi se passando o tempo foi se passando o tempo e ele foi ficando muito hostil com ela aí ele começou a agredir fisicamente ele batia e ela ali sempre com o mesmo carinho todo dia todo dia todo dia até que chegou um momento em que ela ia se batizar e aí ela falou para ele eu vou falar falou olha eu vou me batizar sábado eu queria que você não ficasse brabo mas é uma decisão que eu tomei com o senhor e ele falou olha se você se batizar eu vou lá eu vou te matar e mata o pastor junto e aí ela ficou com muito medo aí ligou para o pastor falou olha meu marido ameaçou que vai fazer isso se eu me batizar que vai matar até o pastor e o pastor falou olha acho que não é prudente a gente avançar então é melhor é melhor a gente postergar e ver o que vai acontecer mas ela insistiu insistiu e aí ele saiu a noite na sexta bebeu e chegou em casa embriagado e aí bateu muito nela segurou ela pelo cabelo e esmurrou esmurrou e até cair sangue no sapato dele assim na roupa e aí de manhã ela apareceu na igreja toda roxa igual o Harife outro dia que tomou a picada assim o rosto inchado deformado e aí o pastor que viu falou que o leão não vou te batizar porque se ele fez isso contigo ele vai cumprir a promessa e vai vir aqui ela não passou agora que eu já apanhei então vamos seguir e aí ela chegou o horário do batismo e avisou os anciãos da igreja falou olha se vir está o fulano não deixa entrar e explicou a situação e aí eles foram para o tanque batismal e estava chegando a hora do batismo eles lá na frente não sei se tinha entrado ou não e aí ponta um indivíduo lá na estrada lá na rua assim de chinelo com sapato pendurado na mão e aí eles já viram já ficaram os anciões sabiam o que era está vindo o homem agora meu Deus e aí ele chegou muito calmo muito tranquilo e aí ele falou eu quero chegar eu vim em paz eu vim em paz eu quero falar com a minha esposa e o pastor e aí deixaram ele entrar viram que ele estava realmente com espírito dócil e aí ele chegou lá perto do pastor o pastor assustado ele levantou o sapato assim pastor está vendo esse sapato ele estou estou vendo ele pois é ontem esse sapato estava cheio de sangue e o sangue da minha esposa e de manhã quando eu levantei ele estava limpo atrás da porta como sempre esteve nos últimos anos e o meu café da manhã estava em cima da mesa como sempre esteve nesses últimos anos ele falou só deixa você batizar minha esposa com uma condição pastor qual se você me batizar junto com ela porque eu quero ter o que ela tem eu quero experimentar isso o amor faz o que? modifica o caráter irmãos não é o que Jesus faz conosco o que nos leva a lutar a vencer as nossas deficiências de caráter não é saber o amor que Cristo tem por nós o amor de Cristo nos constrange irmãos não sejamos egoístas da mesma maneira que o amor de Cristo pode nos transformar o meu amor para com o meu irmão pode transformá-lo então se você acha que o seu vizinho o seu parente o seu esposo seja quem for tem alguma deficiência de caráter como você vai curar isso? é muito amor envolvido ame essa pessoa ame com toda a sua força com todo o seu ser com toda a sua potência porque o amor pode fazer o que? não é eu que estou falando está escrito aqui o amor pode fazer o que? o amor modifica o caráter não é bom ser transformados pelo amor? quantos aqui gostam de ser transformados pelo amor de Cristo por nós? não é maravilhoso quando você cai em algum pecado e você sente Jesus falando meu filho não se desespere não se desespere foi feito provisão por isso há possibilidade de você ser restaurado não é confortante ter essa experiência aquele que pecou também vai sentir a mesma coisa aquele que pecou contigo de você chegar olha você sofreu você errou você agiu mal mas eu estou aqui para te ajudar da mesma maneira que o pai tem me restaurado eu quero ser um instrumento para que você também seja restaurado por quê? porque o amor o amor modifica buscai todos os dons mas eu passarei a mostrar qual é o dom mais excelente porque ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa ou o sino que time ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todas as ciências ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes dos lugares se não tivesse amor nada seria ainda que eu distribuísse todos os meus bens toda a minha fortuna para os pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se não tivesse amor nada serviria o amor tudo suporta o amor é sofredor benigno o amor não é invejoso nem trata com leviedade nem se insobebece não se porta com indecência não busca interesses próprios o amor não se irrita e o amor nunca suspeita mal do seu irmão o amor não se alegra quando a injustiça é praticada mas se regozija com a prática da verdade o amor sofre o amor crê o amor tudo espera e tudo suporta o amor nunca falha por mais que as profecias venham a falhar porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três estes três mas o maior deles é o amor vocês já pararam para pensar o que foi que levou Paulo a amar os seus inimigos Paulo alcançou isso que a gente está falando olha aí o segundo aos corintios aí Paulo alcançou isso capítulo 10 perdão capítulo 12 verso 15 capítulo 12 verso 15 e eu de muita boa vontade gastar-me-ei e me deixarei gastar por vossas almas ainda que eu ame cada vez mais vocês e de vocês eu seja cada vez menos amado ou seja quando uma pessoa cada vez mais cultivava ódio por Paulo o que ele cultivava em contrapartida para com essa pessoa amor é o amor o sinal que estimula o amor vocês já pararam para pensar que isso foi vivido por um ser humano Jesus foi plenamente humano mas a gente pode falar Jesus é Jesus mas Paulo amava os seus inimigos Estevam amava os seus inimigos vocês já pararam para pensar a surpresa de Estevam lá no céu quando vê Paulo e com certeza conhecendo o caráter de Estevam ele não vai falar nossa até você aqui no céu vai ficar feliz porque Paulo na verdade foi o fruto da oração de Estevam pai perdoa-os não sabem o que fazem irmãos porque eu enfatizo esse ponto se eu não amo o meu irmão que tem defeitos de caráter eu não vou amar aquele que certamente um dia vai matar toda a minha família inclusive eu eu não vou amar nos últimos anos da vida de Paulo Roma se tornou um cenário de guerra sobre o governo de Nero é dito que Nero na entrada do palácio crucificava cristãos de um lado e do outro da entrada da rua da casa dele e quando ele vinha com a sua carruagem os cristãos betumados eles iam acendendo as tochas humanas os cristãos sabiam disso eram mortos como animais e o que essas pessoas sentiam por seus algozes amor sentiam amor e Paulo ainda fala em vez de vocês brigarem com Nero porque vocês não se submetem a ele não Pedro perdão em vez de vocês brigarem com Nero se submete a ele ah mas se matar que por essas boas obras sejam louvadas ou seja morra como um mártir em Cristo e você vai ser louvado mais cedo ou mais tarde então se eu tenho dificuldade irmãos por favor não deixem isso cair em terra que eu vou falar agora se eu tenho dificuldade de suportar o meu irmão porque ele come arroz branco pelo amor de Deus que cristianismo nós estamos vivendo que cristianismo estamos vivendo é um lixo não é cristianismo é escória é escória é escória se eu sou capaz de tecer um juízo de valor porque um indivíduo comeu arroz branco ou macarrão branco e quero que vocês sejam proativos e pensem em outras coisas que eu não estou falando só de arroz macarrão qualquer outra coisa que vocês vivenciam se um indivíduo é capaz de tecer um juízo de valor por isso ele vai pegar na espada para matar o inimigo não tenham dúvida disso ele vai pegar na espada vocês creem que não? ele vai fazer o uso da espada o amor tudo tudo suporta tudo sofre Paulo quer introduzir esse espírito nos cristãos romanos porque Paulo bem sabia o que esses cristãos iriam enfrentar desde o ano 62 até o ano 67 período em que Nero estava a todo vapor no governo no ano 64 17 de junho 13 a 17 de junho houve um terrível incêndio em Roma e os cristãos levaram a culpa as crianças eram violentadas pelos soldados a história fala isso pelas ruas e como se fossem animais mulheres eram violentadas como se fossem prostitutas pela rua mães tinham seus filhos mortos nos seus próprios braços o que Paulo está querendo dizer é o seguinte se hoje você não tolera um irmão que come ou deixa de comer como você vai tolerar um inimigo que daqui a pouco vai estar esquartejando vocês aí pelas ruas o tempo era curto Paulo escreveu Romanos em 58 eles teriam pouco mais de 6 anos para aprender o que é o verdadeiro amor porque senão eles iriam matar os romanos e nós temos quanto tempo como diz o Ariel porque no ano 64 começaram as perseguições Nero começou a perseguir os cristãos então meus apreciados amigos que Jesus possa nos dar essa força que possamos ser como Cristo não nos agradar a nós mesmos suportar a afronta Romanos Hebreus 12 2 Jesus suportou a afronta não é portanto falar que vai se ouvir então capítulo 15 versículo 4 então tudo o que é porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança versículo 6 versículo Romanos 15 5 ora o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros segundo Cristo Jesus então na verdade o que Jesus fez foi para servir de que? de exemplo devemos ter o mesmo sentimento de uns para com os outros o mesmo sentimento de que Cristo teve para conosco então se Cristo nos dava amor em lugar de ódio o que nós devemos dar para os nossos amigos para os nossos inimigos amor é o que o texto está dizendo uns para com os outros segundo Cristo ter o mesmo sentimento dar amor em lugar de ódio você acha amor fácil dar amor em troca de ódio e você Sarinha é fácil dar amor em troca de ódio mais ou menos tem que ter outra natureza segunda pedro 2 4 natureza você participou da natureza divina vocês já pararam para imaginar o que é alguém chega e te esculhamba e você discerne toda a situação poxa talvez morreu um parente talvez a dívida venceu talvez é isso talvez assim atribuir as melhores intenções em todas as instâncias far nosia também para que concordes 15 e 6 a uma boca e glorifiquem a Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo irmãos aqui Paulo não está falando que o que come tem que passar a comer para ter um acordo e o que não come e o que come deixar de comer ele está falando que deve existir o que? um acordo um acordo não quer dizer que nós vamos ser iguais mas vamos estar juntos apesar de apesar das diferenças quer falar Arif? é eu queria só você dar um exemplo aqui que tem ciências exatas que existe graça dessa molécula dessa pergunta para formar o átomo o átomo é tão nervoso que você foi falando em pública mas a gente vai te amar assim mesmo pode deixar tem o clorito hipoclorito e o p clorito aí tem p magnático p óxido eles usam o prefixo p para formar para formar o grau máximo das moléculas senão elas colapsam então você pode ficar ou você pode permanecer que é o grau máximo você pode seguir ou pode perdi seguir você o amor então falando sobre o amor no egoísmo você vai ter pacífico e o amor você doa então perdoa o perdão é o grau máximo do amor então quando a pessoa causa dana a você você dá o perdão o grau máximo falou mais difícil que paulo espero que todo mundo tenha entendido mas entendemos a essência então o que paulo está falando aqui que deveria existir nesses três grupos o que um um acordo um acordo olha eu penso assim você pensa assado mas vamos tentar pelo menos ter um um acordo né vamos nos respeitar apesar de de divergências ou diferenças mas por que que é difícil o crente fazer acordo um com o outro irmãos se eu fosse o José Martins aqui agora eu ia por que que é difícil o crente fazer acordo um com o outro porque crente quer que só a sua opinião prevaleça nós temos dificuldade de aceitar o outro que é diferente porque se não for igual eu penso igual eu acredito o outro está errado aí é difícil ter acordo só está certo se não comer não só está certo se comer não dá margem para mais nada não dá margem para mais nada ou eu estou de um lado ou estou do outro não Paulo fala há um meio há condições de se fazer um acordo se eu penso que eu posso ter uma vida irrepreensível na cidade quem sou eu para criticar um indivíduo agora se o outro também diz vocês vão para o campo para se esconder em vez de pregar o evangelho quem é ele também para criticar o indivíduo aí eu como carne porque não é ponto de salvação aí eu não como porque não vai ter uma grama no bucho do remanescente irmãos o texto está dizendo que nós deveríamos fazer o que um acordo ah não isso é perigoso essa mensagem isso é politicagem não isso não é politicagem Deus quer que nós nos respeitemos a nós mesmos o critério para a salvação já foi estabelecido na cruz do calvário e ele quer que nós nos respeitemos apesar das nossas diferenças de opiniões em muitos casos é o Espírito Santo que vai nos guiar toda a verdade verso 7 portanto outra conclusão recebei-vos uns aos outros recebei-vos uns aos outros é fácil receber o outro e o capítulo 14 verso 1 recebei-vos uns aos outros não com contendas olha que coisa completa né não é para receber vai ficar debatendo não ficar cutucando é tão ruim às vezes eu vejo nos grupos de whatsapp um fica cutucando o outro que coisa feia que coisa feia portanto recebei-vos uns aos outros como também ou da mesma maneira que Cristo nos recebeu como que Cristo nos recebeu lindos perfeitos simétricos e polidos sendo nós ainda pecadores sendo nós ainda pecadores Deus fez a provisão João 3 16 quando nós ainda éramos pecadores coisa linda verso 8 digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais agora do verso 8 ao verso 13 o que que Paulo vai falar que o sangue de Cristo uniu quem judeus e gentios como é que era antes desunido então o sangue de Cristo faz o que uniu então se o sangue de Cristo uniu judeus e uniu também gentios por que que o sangue de Cristo não poderia unir crente não parece um pouco paradoxo isso é o que Paulo está falando olha existe algo errado no cristianismo que vocês têm vivido porque o sangue de Cristo conseguiu derrubar a barreira de separação que existia entre gentios e judeus derrubou e como é que agora o sangue de Cristo não é capaz de derrubar a parede de separação dentro do próprio cristianismo onde um acha-se superior ao outro onde cada um constrói muros de critérios e ideias e ideologias e pensamentos e todo mundo que não está na parte de dentro daquele muro logo está errado olha eu digo pra vocês que se Paulo estivesse no nosso meio possivelmente iríamos falar muito mal dele porque ele falou assim aquele que se circuncida está anulando o sacrifício de Cristo não passou dois meses diz o texto atos 16 verso 2 e Paulo tomou Timóteo e o circuncidou para levá-la consigo mas Paulo não anula pra que circuncida as leis cerimoniais caíram em Sancré ele raspa a cabeça pra fazer um voto mas Jerusalém oferece sacrifício nós não iríamos falar mal de Paulo esse camarada ele se contradiz o tempo todo ele de acordo com o grupo que ele está ele ele se se harmoniza ali irmãos eu acho que Paulo falou tanto sobre respeito também querendo respeito né querendo que eles respeitassem ele então que Jesus possa colocar em nosso coração esse verdadeiro amor esse amor capaz de transformar o caráter de outros olha muitas vezes a falta de êxito nos nossos empreendimentos missionários às vezes a mulher que não se achega a Deus ou o homem que está longe dele enfim tudo isso pode ser às vezes falta de amor por que? eu sempre uso o exemplo da faca né que a gente enfia a faca e quer rodar em toda resolução de problema é muito mais fácil criticar censurar e brigar do que expressar amor não é? ficou fora da nossa cultura hoje por exemplo se alguém faz uma coisa errada e você chega e faz uma declaração de amor para a pessoa ela vai achar que você fica maluco essa pessoa agora ficou doida de vez porque o costume é o que? censurar criticar expor esmagar é achar que está debochando usar as palavras que mais poderão ferir a gente gosta disso não é? aquelas palavras que a gente pega lá no nosso no nosso usa lá as palavras do nosso vernáculo lá né Ariel pega aquela que mais fere para usar mas qual era o método que Jesus usava? o amor então se alguém errou muito contigo deu troco deu troco falou você me deu 10 quilos de raiva vou te dar 50 quilos de amor que eu vou te matar você vai morrer sufocado de tanto amor será que não daria mais certo? se existe tanta desinteligência no mundo hoje cristão será que não é falta de amor também que está fazendo tudo isso? Jesus andou na terra dois mil anos atrás e com amor fez com que suas pegadas permanecessem até hoje se eu morro hoje quantos dias as minhas pegadas vão permanecer nessa terra? uma semana duas um ano duzentos anos as de Paulo já está indo para dois mil anos e continua com a mesma força até hoje e se Jesus não voltar para mais dois mil anos certamente as pegadas de Paulo não estão lá atrás das de Cristo então que Deus possa nos ajudar amados a amar como Jesus amou a dar como Jesus deu a aceitar como Jesus nos aceitou amém 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 o amém amém Amém.